Era eu seu bandido, seu corrupto, entendeu? E a CPI da Toga vai lhe convocar. Você vai ser o primeiro. Você vai ser o primeiro a ser questionado. Nós queremos saber como você tem 20 milhões de patrimônio. De onde você tirou esse patrimônio? De Mega Sena? De herança de quem você tirou, João Mar Mendes? Foram das sentenças que você vendeu, seu canalha. Das sentenças que você vendeu. Senador, e as propriedades dele em Portugal? A sua hora vai chegar. Apartamentos em Portugal. Como que o senhor vive 12... Vocês sabiam disso? Eu tenho o portal da transparência. Vou apresentar amanhã nas redes sociais. Ele viaja 12 vezes por mês a Portugal. Há o dinheiro de vocês. Vocês pagam a passagem aérea dele de primeira classe. Porque tem vários imóveis lá, né? Tem vários imóveis lá. Uma novidade que ele mandou soltar o Beto Richard, o famoso... Claro, Beto Richard é sócio dele. O Aécio Nézio é sócio dele. O Marconi Pirilha é sócio dele da Superfranco, aqui perto de Goiânia, aqui em Itaveraí. É Itaveraí ou Neorópolis? Itaveraí. Itaveraí. A Superfranco tem como sócio ele, o Marconi e o Aécio Nézio. Então nós vamos pegar, apurar, investigar todas as empresas que eles são sócios, que eles têm negociação. Por que que ele protegeu o Aécio Nézio, por que que ele protege o Marconi Pirilha, por que que ele protege tantos outros políticos. Então, ele é o primeiro, o primeiro foco da nossa CPI da TOGA, que eu vou ser o relator ou o presidente dela, ou sendo membro eu tenho a mesma importância, mas o primeiro alvo é ele, o Marconi, e depois vamos nos levantar a vista da vida dele. Qual que é a importância dos movimentos nas ruas hoje, para o senhor Senado Federal? Temos aí vários movimentos, como o MBL, movimentos como Vem Pra Rua. Qual que é a importância nas ruas Goiás? A importância desses movimentos para irem, ir pra rua e fazer uma manifestação para chacoalhar ali. E a sua importância também de fazer presente nesta manifestação aqui em Goiás, em frente à Polícia Federal. Olha, a verdade é uma só, os ouvintes da Rádio Bandeirantes sabem disso. Se não houver uma participação em mão dupla de vocês, que são heróis da resistência, que dão exemplo aos brasileiros e às brasileiras, porque vocês veem as ruas, vocês falam, vocês botam a cara nas câmeras das redes sociais, das televisões. É uma pena que a imprensa goiana não esteja aqui. Deveriam estar aqui. Somente a Rádio Bandeirantes e o Papapé. Sim, mas não tem nenhuma TV aqui, porque elas são comprometidas, a imprensa goiana em sua maioria é corrupta, porque ela recebe dinheiro público, dinheiro de vocês, então por isso que ela não veio fazer aqui e registrar a manifestação de vocês. Então como a imprensa é um poder tão corrupto quanto o executivo, quanto o legislativo, quanto o judiciário, a imprensa se ausenta. E aí tem essas ausências, vocês, blogs, mas nós temos o poder das redes sociais. As redes sociais hoje dão mais audiência do que qualquer TV de Goiás. Tanto que elas ignoraram a minha campanha eleitoral e sem elas vocês me elegeram. A parte de vocês aqui me levaram ao Senado. Então é preciso que vocês mantenham essa postura. Nos dias da CPI, da TOGA, eu vou estar sempre avisando vocês. De Goiânia a Brasília não custa nada, gastamos uma hora e cinquenta de viagem. Se vocês forem lá, porque lá vocês vão ter presença absolutamente livre. Vocês não serão proibidos de entrar. Nos plenários, quando a gente levar lá a gente da CPI, da TOGA, vocês ali, vocês vão pressioná-los. Eles vão ter medo. Eles vão sentir o que é a nação brasileira. Gente de outros estados próximos de Brasília ou as pessoas que têm melhores condições financeiras vão pra lá e continuem nas redes sociais se manifestando. São vocês, nas redes sociais, que estão fazendo com que exista um novo Senado e com aquele que lá está, que nada mais é do que um empregado público, ou ele trabalha de forma séria, de forma honesta, de forma isenta, ou esse parlamentar, esse político, ele também vai ser enterrado, assim como o Gilmar Mendes da vida. Estamos aqui com o Diego Machado.